Cerca de 65 mil pessoas moram no Jurunas, bairro periférico da capital paraense, com altos índices de pobreza e violência. E foi observando esta realidade que os membros da Assembleia de Deus cumprem a missão com o projeto Doe uma Bíblia e Salve uma Vida. Mil Bíblias foram distribuídas aos moradores. No Complexo dos Jurunas, casas e diversas famílias precisando de tantas coisas. Neste lugar, falta dignidade na moradia, falta saneamento básico, mas o amor de Cristo chega sempre. Seja com essas Bíblias sendo entregues, seja com abraço ou com oração. O que seria apenas o dia de doar Bíblias, foi o momento de presentear com o que há de melhor. Doses de alívio para muitas vidas. Legenda Adriana Zanotto